Olá, bom dia! Na semana em que comemora mil dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro inaugura a usina termoelétrica em Roraima e anuncia a linha de transmissão que vai conectar o Estado ao sistema elétrico brasileiro. No Pará, o governo federal anuncia a entrega de mais de 15 mil ligações de energia elétrica e a criação da Casa da Mulher Brasileira no arquipélago do Marajó. E veja ainda os últimos dados da geração de empregos no país. Em agosto, 372 mil novos postos de trabalho com carteira assinada foram criados. E a partir de agora, o Brasil em Dia desta quinta-feira, 30 de setembro, já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro segue a agenda de viagens pelo Brasil nesta semana que marca os mil dias de governo. Hoje, ele vai a Belo Horizonte, em Minas Gerais, e é pra lá que vamos ao vivo falar com a repórter Priscila Terezo. Oi, Priscila, bom dia! Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro chega agora de manhã a Belo Horizonte, aqui na cidade administrativa, onde ele vai assinar um projeto de lei que destina 2 bilhões e 800 milhões de reais pro metrô de BH. Os recursos vão permitir a conclusão do processo de desestatização da Companhia Brasileira de Trens Urbanos de Belo Horizonte. O governo mineiro também vai investir 428 milhões de reais, totalizando aí 3,7 bilhões de reais em recursos. A empresa que assumir a concessão do metrô vai complementar os investimentos para modernizar e ampliar a linha 1, que liga o bairro Água Branca, em Contagem, aqui na região metropolitana, até o bairro Vilarim, em Belo Horizonte. Além disso, vai implantar a linha 2 para ligar o bairro Calafate, na região oeste BH, à região do Barreiro. Hoje, a linha 1 possui 19 estações e o sistema transporta 210 mil passageiros por dia. A expectativa é aumentar para 260 mil passageiros diariamente com a implantação da linha 2. E além da sanção desse projeto de lei, o presidente Bolsonaro também participa com o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, do lançamento da pedra fundamental do Centro Nacional de Vacinas do Ministério. O local vai servir de eixo para o desenvolvimento de vacinas, kits, diagnósticos e fármacos, com foco na transferência tecnológica para empresas e instituições que atuem no mercado de saúde. Esse centro vai dominar todas as etapas do desenvolvimento desses produtos, incluindo as pesquisas, os testes com os pacientes, até a criação de protótipos. Além disso, o Centro Nacional de Vacinas vai apoiar grupos de pesquisa, instituições e empresas por meio da capacitação dos profissionais e também da prestação de serviços. A parceria prevê investimentos de cerca de 50 milhões de reais do governo federal e de 30 milhões de reais do governo de Minas Gerais. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Priscila, pelas suas informações. E nesta quarta-feira, o presidente esteve em Roraima e inaugurou na capital Boa Vista a usina termoelétrica Jaguatirica 2 e lançou a pedra fundamental da linha de transmissão que vai conectar o Estado ao sistema elétrico brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro comandou o evento que envolveu todo o governo. Por videoconferência, conversou com ministros que também estavam nos outros estados da região norte com ações em comemoração aos mil dias de governo. Entre os que estavam em Roraima, o ministro João Roma, da Cidadania, entregou a agricultores títulos de terra e a prefeituras veículos que vão auxiliar o programa Alimenta Brasil de apoio à agricultura familiar. Através do Alimenta Brasil, que é essa estrutura de forma descentralizada em todo o Brasil, que vai também marchando no caminho da verdadeira sustentabilidade. A sustentabilidade do progresso, do desenvolvimento humano. O ministro da Infraestrutura assinou o contrato da concessão de sete aeroportos do Bloco Norte para a empresa francesa Vinci Airports, incluindo o da capital de Roraima. Boa Vista está ganhando o maior operador de aeroportos do mundo. A gente está falando de investimento aqui no norte do Brasil de um bilhão e meio de reais. Junto com o presidente, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, marcou o início da fase de testes da usina termoelétrica Jaguatirica 2. A usina vai garantir energia equivalente a mais da metade do consumo do Estado, por meio do gás natural extraído na bacia do Amazonas. Esse empreendimento, presidente, ele vai reduzir o custo da geração de energia em Roraima em 35%. Vai reduzir as emissões de gás carbônico em 38%. Num ato simbólico, foi lançada a pedra fundamental para a construção da linha de transmissão que vai interligar Roraima ao Sistema Nacional de Produção e Distribuição de Energia Elétrica. O chamado Linhão de Tucuruí, que vai ligar o Estado ao Amazonas, foi leiloado há 10 anos, mas estava com as obras paralisadas. É uma coisa fantástica, que só se consegue quando se faz a união do Poder Executivo e do Poder Legislativo Federal. O benefício é de todos nós. No arquipélago do Marajó, no Pará, foram anunciadas ações que vão beneficiar a população da região, como a entrega de mais de 15 mil ligações de energia elétrica e a criação de uma Casa da Mulher Brasileira. As iniciativas fazem parte do programa Abrace o Marajó. Para fazer a energia elétrica chegar em todo o arquipélago do Marajó, localizado no Pará, o governo federal está investindo 569 milhões de reais. Ao todo, serão feitas 15 mil e 600 ligações nos 16 municípios da ilha. Já aprovamos o primeiro contrato para a instalação de 9 mil sistemas, cujas obras já estão em andamento. E assim que as famílias forem recebendo a energia, novos contratos serão firmados com a distribuidora equatorial Pará. Além da chegada da energia, o Pará vai ganhar duas unidades da Casa da Mulher Brasileira. Os investimentos nas unidades chegam a quase 6 milhões e meio de reais. E uma Casa da Mulher Brasileira pode chegar em qualquer município brasileiro que tenha necessidade. O Ministério da Cidadania também vai enviar 17 veículos para ajudar nas atividades de recebimento e distribuição de alimentos das propriedades rurais para as centrais da agricultura familiar. Entre as ações em andamento na região, a ministra Damaris Alves destacou o programa Abrácio Marajó, que, entre outras medidas, distribui cestas básicas e kits de higiene pessoal e está levando internet aos moradores da ilha. E esse comitê gestor também traz os prefeitos, a iniciativa privada, e aqui a gente registra e agradece o apoio e parceria da FIEPA, da FAEPA, da Associação Comercial, dos produtores rurais do arquipélago. Todos eles estão junto conosco nesse comitê. Mas os movimentos sociais, a sociedade civil, o terceiro setor também está presente. Momento Saúde Vamos ver agora como está a vacinação contra a Covid-19 pelo país? Olha, segundo o Ministério da Saúde, até agora foram distribuídas 294 milhões, 764 mil doses. As doses aplicadas ultrapassam aí 236 milhões, 734 mil. 146 milhões, 320 mil pessoas tomaram a primeira dose da vacina e o número de brasileiros que tomaram a segunda dose ou dose única é de 90 milhões, 414 mil. Já a terceira dose foi aplicada em mais de 857 mil pessoas. Geração de emprego O Brasil criou mais de 372 mil novos postos de trabalho com carteira assinada em agosto deste ano. O resultado representa um aumento de 53,5% em relação às vagas criadas no mesmo período em 2020. No mês de agosto, essa rede de lojas contratou 10 funcionários e uma das admitidas foi Isabel Cristiana. Me surpreendi, foi assim uma oportunidade que veio na hora certa. A gerente da rede já pensa em novas contratações de olho nas vendas de final de ano. Vai haver muitas contratações ainda, né, ao longo desses meses todos ainda que a gente tem para final de ano. Então, sem dúvida nenhuma, a gente está com expectativa muito boa. O Brasil registrou um saldo de 372 mil e 265 novos contratos de trabalho com carteira assinada em agosto de 2021. Essa é a maior geração de empregos formais para meses de agosto em toda a série histórica do novo CAGED, iniciada em 2010. Um aumento de 53,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O crescimento do emprego foi verificado em todos os estados, com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E o setor de serviços foi o que mais alavancou, foram 180 mil vagas. Outro setor que aqueceu a economia brasileira foi o comércio, com mais de 77 mil aberturas de vagas, seguido da indústria, que empregou mais de 72 mil trabalhadores. Essa recuperação econômica que o Brasil vem trazendo, pós-pandemia, ela é extremamente sustentável e, em todas as sinalizações que nós temos, é de continuar esse crescimento da geração de empregos formais no Brasil. E no acumulado do ano, a geração de empregos no país é ainda maior, segundo o novo CAGED. Quem analisa é o comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a geração de empregos no Brasil no ano de 2021. Ontem foram liberados os dados referentes ao CAGED de agosto. E com essa liberação, nós conseguimos ver não apenas os números de agosto, mas os números do ano todo, o que nos dão a oportunidade de fazermos uma projeção, economista adora fazer projeção, para o final do ano, o que nós chamamos de anualizar os dados. Ora, apenas em agosto foram criadas 372 mil novas vagas, já descontadas as admissões das demissões. E, com isso, o número do ano chega a 2,2 milhões, o que é um número bastante interessante, correspondendo a uma média de cerca, alguma coisa, em torno de 250 mil novas vagas por mês. Se nós anualizarmos esse resultado, ou seja, se projetarmos esse mesmo resultado médio para o final do ano, nós vamos ter alguma coisa em torno de 3 milhões de empregos gerados apenas no ano de 2021. Foram estabelecidas novas metas para o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Entre as prioridades estão a redução dos índices de mortes violentas no Brasil, da taxa nacional de furto e roubo de veículos e melhorias no sistema prisional. O novo Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social tem o prazo de duração de 10 anos. São 13 metas a serem cumpridas até 2030. Entre elas, reduzir a taxa nacional de homicídios para baixo de 16 mortes por 100 mil habitantes, reduzir a taxa nacional de mortes violentas de mulheres para baixo de duas mortes por 100 mil mulheres, reduzir o número de profissionais de segurança pública vitimizados em serviço em 30%, e reduzir a taxa nacional de furto de veículos para baixo de 140 ocorrências por 100 mil veículos. O aumento do número de profissionais de segurança pública trabalhando em presídios e de presos estudando e trabalhando também são metas do Plano. O documento também define 12 ações estratégicas que vão desde a otimização da gestão dos órgãos de segurança pública e defesa social, até o combate à corrupção, narcotráfico e organizações criminosas. Com base no documento, os Estados e o Distrito Federal deverão construir seus respectivos planos. Após um período de discussões e contribuições da sociedade, o Ministério da Justiça e Segurança Pública atualiza o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, 2021-2030. O Governo Federal estabelece pela primeira vez na história prazos, indicadores e prioridades para cumprir as metas contidas no documento. As reportagens de hoje estão nas nossas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.